open shot terceiro vídeo e parte final até o momento beleza tudo bem seja bem vindo a mais esse vídeo esse aqui então é o terceiro vídeo que estou postando sobre o open shot esse que eu vou o objetivo desse vídeo aqui é mostrar de uma maneira geral assim as ferramentas que esse é editor de vídeo possui ok no primeiro vídeo eu contei um pouco ainda da trajetória do open shot no segundo eu mostrei a integração dele com algumas ferramentas que ele faz no caso é o inkscape e o blender que ajudam e ajuda o editor a editar algumas ferramentas ea utilizar algumas ferramentas no no editor de vídeo então nesse terceiro vídeo aqui eu irei mostrar algumas ferramentas dele e nada assim muito profundo é mais assim pra pessoa que quer ter uma idéia de das ferramentas que o editor de vídeo possui tá eu não sou perito perito nesse editor de vídeo já avisando na verdade eu utilizei ele pouquíssimas vezes o meu objetivo aí de aprender a utilizar um editor de vídeo foi de por um se por um acaso assim né tivesse alguma necessidade de fazer alguma coisa em algum vídeo que eu fosse postar aqui no canal ou algum vídeo que fosse editar precisar editar alguma coisa então por essa por esse motivo tive a curiosidade de aprender um pouquinho sobre este editor de vídeo aqui e existem outros editores mais um pouco mais complexos que tem ou seja tem ferramentas mais diversas algumas ferramentas mais modernas até por assim dizer não sei eu não utilizei nenhum outro editor de vídeo então eu não posso comparar é o único que eu posso comparar aqui é o antigo windows movie maker que na verdade nem posso comparar porque esse aqui tem muito mais ferramentas é do que aquele editor de vídeo lá do windows né do windows xp windows 7 windows visto não sei se hoje ainda existe algumas versões empresas windows 10 não fui atrás de pesquisar então se fosse comparar eu ia comparar com ele mas esse aqui então seria muito superior no meu ponto de vista tá mas aí vai da intenção da pessoa existe e você pode começar aprendendo sobre letores de vídeo mas mas seja um pouco tenho mais ferramentas na como cadê em live e tem um outro aí que eu esqueci o nome agora é teu nome de um cara tem o nome de um artista bom enfim não lembro o nome agora bom e esse aqui então ele é gratuito ele tem pra windows mac e linux é aqui eu estou usando no sistema linux e ele estou utilizando a versão app imagem tem a versão mas ele também pode ser instalado ele está aqui no repositório do sistema dependendo do sistema ele vai se encontrar no repositório é nos derivados do débio do manjaro ele está no repositório entre outros sistemas e também existe o pacote eu não sei se não lembro agora se é flat pack ou snap também que existe uma versão do open shot então caso uma delas não funcione você pode tentar é caso uma não funcione você pode tentar tentar instalar de outras maneiras lá no windows pelo que eu vi existe apenas uma versão para você instalar que é um instalador é com extensão exe no mac que eu nunca utilizei mas tem a versão lá para o mac também tá outro dia uma pessoa falou aí que não funcionou no windows não sei ele é esse programinha que quando você instalar ele ele é bem leve ao que pesa aqui é depender depende vai depender dos recursos da hora que você vai ativar dependendo o recurso aqui ele é bem lento mesmo sua máquina tendo uma certa potência ele vai ser um pouco lento por exemplo na hora de renderizar não é rápido na hora de ativar algumas partes aqui de efeitos 3d ele não é rápido pelo menos aqui no meu computador é um exemplo ele exige né então percebo que nesses momentos que ele vai exigir mais da máquina da pessoa tá mas o instalando assim o sistema é o aliás o programa ele é bem né utilizando as ferramentas ele aqui na hora de editar ele é bem fluido tal mas né tem esses na hora que aciona alguns recursos dele que ele vai ficar um pouco lento só vai demorar um pouco e por isso talvez dependendo hardware trave de algumas travadas mas eu acho que não chega a travar de tudo né comigo aqui ele não nunca chegou a travar nessa que essa versão que eu estou utilizando aqui a versão 2.5.1 que é a versão mais atual é disponível lá no site é mas é porém se você utilizar uma versão mais antiga aí por exemplo o debian 8 quando eu fiz o primeiro vídeo aqui do open shot que eu estava ele não tinha disponibilidade da versão mais atual e na época estarei lá era o a versão 1.5 a diferença é gritante que da quantidade de ferramentas que ele adicionou da versão 1.5 para a versão 2 da versão 1.5 para a versão 2.5.1 né tem bem mais ferramentas por esse motivo tanto que eu falei lá no vídeo que eu não ia mostrar todas as ferramentas porque tá aquela versão ela já tá ultrapassada beleza mas comigo aqui então não apesar de ter instalado a versão antiga agora versão nova não chegou assim a travar nada teve alguns sistemas que eu instalei aí ele teve um problema de não funcionar o a versão app imagem e alguns sistemas não funcionar um outro tipo de pacote mas sempre uma delas funcionava então aqui no linux pelo menos não tive problema com ele já no windows eu não posso dizer porque não cheguei a utilizá-lo lá tá mas eu vi alguns tutoriais de algumas pessoas ensinando a utilizar ele o open shot através do windows a pessoa pelo que eu vi estava utilizando bem conseguindo fazer tudo que tinha que fazer dava algumas travadinhas lá mas beleza né depende do hardware da pessoa também é isso a pessoa está utilizando windows 10 bom beleza essa aqui é a interface do do open shot versão 2.5.1 é que ele tá tem o aqui a parte de arquivo para você importar arquivo salvar tal é configurar opções básicas aí do programa aqui é parte para editar e fazer desfazer import histórico títulos aqui eu acho que eu cheguei a mostrar bom não lembro agora se vocês os vídeos anteriores acho que não já cheguei a mostrar essa parte aqui para a integração aqui é onde você vai utilizar alguns outros programas que você é no caso o inkscape e o blender que ele vai utilizar essas ferramentas aqui mas não não é necessário tá pelo mesmo na parte de título não aqui aqui pelo que eu vi é obrigatório é caso que ele utiliza essa parte de essa parte de título título animado é é obrigatório ter o blender instalado aí na sua máquina para ele fazer a integração e utilizar essas ferramentas é demais aqui parte de exibir barra de ferramentas tela cheia visualizações essa parte de visualização aqui então essa aqui é a interface o layout dele é que tá que vem por padrão é eu posso alterar aqui o layout tem algumas ferramentas aqui que eu posso mudar esse quadro para cá não é por exemplo eu posso aumentar esticar ele para cá essa parte aqui de baixo posso baixá-la subir então é bem baleável aqui para você configurar do jeito que for melhor para deixar o editor bem mais fluido aí para cada tipo de usuário mas aqui nessa parte de visualizações tem que a visualização simples é a visualização que ele vem por padrão aí depois tem que visualização avançada e aqui ele vai mostrar algumas janelas a mais que no caso acho que seria que parte de propriedades e separa alguma coisa que quer mostrar tudo vídeo áudio imagem que são os arquivos que eu vou colocar para trabalhar com eles tá então no modo avançado de mostrar essa parte que propriedades aqui é onde você pode alterar diversos componentes ainda dos dos arquivos que você irá trabalhar aqui no editor porém é possível também mudar essa janelinha para cá se quiser puxar para cá deixar para baixo tal posso incorporar aonde eu quiser agora para voltar para lá que vai ser o chan aqui em será que vai voltar não quer voltar aqui é e agora para voltar não volta mais é nunca vou deixar aqui no meio então pronto tá então você pode fazer esses ajustes aqui na parte de exibir se quiser voltar para o visualização visualização simples também é possível tem esse que congelar eu acho que eu posso mudar o layout da maneira que eu quiser aqui e depois eu coloco aqui em congelar e aí ele não vai mudar mais eu acho que ele vai ele não acho que ele não vai dar ainda alguma opção mas acho que ele vai mais só que quando eu fechar o programa e abrir novamente ele vai manter o layout como eu deixei talvez seja isso né não não sei o certo mas eu vou deixar aqui pra gente que vai mostrar tudo acho que seria o mesmo que o modo avançado a visualização avançada tá então e aqui a parte de se perder é isso na parte de ajuda então tutorial mas é um tutorial bem breve só dando os os componentes básicos aqui onde você vai mexer para editar e é isso aqui caso queira fazer doação traduzir ajudar a traduzir é você quer um programa de código aberto então para quem quiser participar e quiser ajudar aí né incrementar ferramentas ou na parte de tradução entre outras coisas aí só se integrar lá com o pessoal do open shot tá então vamos lá vamos ver se eu acho que esse vídeo aqui vai ser um pouco longo né mas vamos lá devagar e sempre né eu poderia poderia fazer em várias partes e editá-lo né mas então e a vontade de editar eu não tenho vontade eu não tenho muita eu tenho vontade de aprender mas eu não vi ainda eu não senti um ímpeto de utilizá-lo eu não sei se não senti na verdade a necessidade de utilizá-lo esse site que você pode deixar o link na descrição eu acompanhei que ele tem umas 30 e quase 40 aulas aqui sobre o open shot é ele mostra diversas ferramentas né em cada um cada vídeo que ele mostra um sobre uma ferramenta aí do open shot achei bem legais as aulas dele nome dele é Luiz Marcelo então recomendo que vou deixar o link na descrição aqui no vídeo dos vídeos dele ele utiliza no windows tá bom beleza então aqui é o site do open shot na parte de o manual dele ele mostra aqui as ferramentas então aqui tem a parte de introdução né depois é que vai seguindo os tópicos tá em cada parte tem subtópicos aqui então aqui né eu acho que eu cheguei a mostrar isso aqui também nos primeiros vídeos lá é então os recursos que ele traz as ferramentas dele a captura de tela tal que mostra um pouquinho que as barras funcionando e aqui eu acho que é uma parte importante ele fala que o mínimo é 4gb de ram mas ele recomenda 16gb de ram é o processador aqui ele não chega a falar do processador né então a arquitetura aqui ele fala 64 bit mas ele existe a versão 32 bit também pra pelo menos pra windows lá eu vi que tem tá e mas eu e o processador aqui é que seja um processador razoável médio aí acho que dá pra fazer umas coisas legais ele tá licença dele tal e aqui depois começando a minha internet tá funcionando aqui demora um pouquinho aqui não sei porque tá lento aqui o navegador ó ele faz um tempo que tá assim já ele sai depois ele carrega de novo bom enfim né não sei o que tá acontecendo aqui talvez seja alguma atualização do google chrome que tá desse jeito bom e aqui na parte começando né ele fala aqui o que existe pra vários sistemas fala um pouquinho cada um e aqui tutorial rápido né pra você fazer uma edição rápida pegar uma foto e me dar uma foto na outra colocar uma música e um vídeo numa foto e tal aqui umas ferramentas mais básicas aí pra você fazer uma edição simples tá e aqui depois já aqui ele já começa a detalhar um pouco mais do open shot né mostrando aqui as ferramentas detalhadamente é legal ele fala uma ele numera uma por uma aí das ferramentas aqui ele fala tutorial incorporado mas tutorial muito bem simples né só algumas algumas coordenadas aqui faixas e camadas ele fala aqui bem interessante essa parte eu não manjava muito né eu vi o pessoal aí falando que ele tava vídeos em camadas e tal que raio que é isso né eu já vi isso no gimp que você pode sobrepor as imagens e tal e aqui no open shot também é o editor de vídeo ele também existe a parte das camadas né que são essas trilhas aqui aqui é onde eu vou colocar os arquivos que eu vou editar assim que eu abro ele já abre com cinco trilhas né mas pra uma edição simples aí ele acho que usa duas três trilhas no máximo né pra umas edições mais complexas chega a utilizar umas dez trilhas mas você pode abrir quantas você quiser infinito até quando seu hardware suportar não tem limite aqui então aqui é a trilha um dois três quatro cinco tal né a trilha um pelo que eu vi né quando a pessoa começa a utilizar as trilhas aqui elas costumam usar a utilizar as de cima as primeiras de cima então um arquivo que eu colocar aqui é o arquivo que estiver por por cima ele vai sobrepor a imagem aqui é o que vai aparecer então por esse motivo geralmente as pessoas colocam o áudio sempre na camada na trilha de baixo na última de baixo se for um áudio ou dois áudios sei lá enfim mas não é por isso você pode colocar o áudio onde você bem entender aqui né então por exemplo colocar aqui um vídeo na na faixa quatro e aí eu quero colocar uma imagem na que apareça durante o vídeo eu quero que ela fique sobre o vídeo a imagem então eu coloco ela a imagem na trilha de cima mas eu posso regular se eu quero deixar a imagem menor ou que ela pega a tela inteira ou que fique um pouco transparente então tem todas essas regulagens aqui no open shot né você pode fazer bom então aqui é tarde tem alguns detalhes do teclado para agilizar aqui o funcionamento a parte de arquivos aqui para você importar os arquivos para dentro do editor ele fala que tem várias maneiras de você importar os arquivos para você poder começar a trabalhar com eles e aqui algumas configurações sobre o desempenho é o fps tal que você pode configurar aqui vou pegar aqui como exemplo eu peguei uma pastinha vou vir aqui eu posso vir aqui em arquivos abrir se eu tiver algum projeto em andamento ele salva então posso vir aqui em abrir projeto ou então eu vou vir aqui importar arquivos eu posso ir numa pastinha aqui tem uma pasta que eu deixei separado imagens aqui eu deixei algumas aqui eu deixei olha alguns sons que eu baixei na internet se sabe se são os que você não precisa eles não têm direitos autorais você pode deixar ele tocar então eu importei aqui um áudio então se eu vir aqui em áudio já tem um áudio aqui mas eu posso colocar mostrar tudo depois eu posso filtrar aqui ele vai mostrar separadamente o que eu tenho de vídeo áudio imagem no caso tem apenas um áudio então eu posso importar o arquivo desta maneira ou então eu vou vir aqui abrir minha pastinha e aqui na pasta imagens que é onde estão os arquivos que eu deixei para fazer como exemplo aqui imagens eu posso pegar agora aqui um vídeo eu deixei esse vídeo aqui peguei um vídeo da internet do pica-pau vou colocar ele aqui deixa eu ver se vai mostrar aqui peguei um vídeo e agora vou pegar eu tenho aqui uma foto uma imagem pronto importei aqui então agora mostrar tudo tem um áudio um vídeo e uma imagem mas eu posso importar mais aqui tem um monte de fotos tem uma passinha aqui igual papers eu posso importar todas elas aqui ó e beleza tá tudo aqui dentro ok então é assim que você coloca a os seus arquivos aqui dentro beleza então até aqui no momento mostrar tudo tem tudo isso aqui que eu peguei para trabalhar aqui dentro do editor aí se quiser filtrar aqui os vídeos ah tá olha só esse aqui está considerando como um vídeo acho que foi alguns recortes foram alguns recortes que eu fiz aqui do vídeo a beleza nem lembrava disso aqui então tem um áudio alguns vídeos na verdade esse aqui é um vídeo inteiro esse aqui são alguns recortes que eu fiz imagem tenho essa imagem e essa imagem beleza então vamos lá só que só como exemplo que já é o suficiente tá beleza então vou clicar aqui no áudio se quiser então já importar o áudio eu posso pegar ele aqui ó e arrastar é bem simples eu posso arrastar posso arrastar para debaixo também se você quiser usar mostrar mais trilhas só puxar aqui olha ele vai mostrar mais trilhas para você visualizar melhor vou colocar o áudio aqui embaixo aí já tem um áudio aqui para poder trabalhar com ele pode ver assim que eu coloquei o áudio aqui embaixo e clico nele ele já mostra todas as propriedades e todas as opções que eu tenho para trabalhar com ele é esse cara tem algumas opções aqui que servem que servem apenas para áudio e tem algumas que servem apenas para imagem como posição localização é mais para imagem e vídeo né vídeo fotos agora no caso de habilitar áudio né serve para vídeo e para áudio somente é entre outros aqui tem hora faixa bom enfim tem muitas ferramentas que nem sei utilizar ainda então eu peguei importei aqui eu trouxe a um áudio para minha linha de do tempo eu vou pegar aqui também um vídeo vou puxar aqui o vídeo do pica-pau direitos autorais não posso colocar áudio aqui e se eu quiser fazer um preview aqui também se eu dar um play ele já começa a rodar aqui o vídeo só que como está junto com uma música que vai tocar ao som do vídeo e vai tocar o som da música porque elas estão alinhadas a não ser que eu pegue essa música e coloque em outra parte ou desative o áudio dela ou desativo ou posso ver aqui e desativar o volume dessa desse clipe o clipe inteiro posso posso diminuir o volume também não preciso usar do zero eu vou desativar o volume por inteiro se eu vir aqui em 50 60 vou diminuir o volume dele é bem interessante eu posso diminuir e esse volume eu posso diminuir apenas por apenas um período do vídeo ou então por ele inteiro então diminuir por um momento aumentar no outro diminuindo de novo e eu posso regular aí o som dele no decorrer de todo o período aqui do vídeo tá aí no caso pode ver quando eu seleciono ele fica ele fica assinalado em vermelho em volta aqui no caso do áudio vou trabalhar com ele fica assinalado aqui então as propriedades que vão aparecer aqui é as do que eu selecionei no momento tá então aqui olha eu selecionei no pica-pau aí vem aqui eu posso então alterar o som clica no botão direito do mouse aqui tem aqui as opções então eu posso vir aqui e fazer aqui é procurar que mapeamento o som cor da onda formatar eu não lembro então habilitar áudio no áudio tá aqui no alto aí coloquei off agora se eu tocar aqui eu acho que vai ficar sem som agora olha tá tocando apenas o som da faixa de baixo e o pica-pau tá mostrando apenas o vídeo ok então aí tá vendo já já tive aqui o som do pica-pau bom beleza é nessa parte aqui né agora continuando aqui no vou fazendo conseguindo aqui é o manual dele ok então ele mostra que algumas das inscrições propriedades do arquivo taxa de quadros né o as configurações aqui que vem por padrão são razoáveis tá algumas coisas que você pode até mudar né como a definição tal aí vai no gol vai você pesquisa ao seu gosto aí né como que é o seu contar o seu arquivo também bom e aqui vamos para a próxima aqui tá então aqui ele vai mostrar um pouco é como você pode colocar você juntar um clipe no outro juntar um clipe numa imagem né vou pegar aqui o meu editor vamos lá eu tenho aqui um vídeo um áudio né vou pegar agora uma imagem vou pegar essa imagem aqui e deixa eu ver se tem uma outra imagem vou pegar essa outra imagem aqui né essa imagem aqui ela tá com uma duração aqui de alguns segundos apenas né pode ver que em cima ele tem o período a do em segundos do da de quanto tempo ela vai ficar exposta essa imagem né se eu ativar aqui agora dá um play pode ver que a imagem sobrepôs o vídeo porque porque ela está na faixa acima da na camada de cima se você colocar essa aqui na camada de baixo aí ele não aparece mais mas se eu colocar esse pra cá olha ele vai ficar essa imagem que vai sobrepor mas não sobre isso põe 100% porque ela não está configurada aqui mas posso aumentar o tamanho aqui expandir para pegar a tela inteira ou diminuir né colocar 50% vou colocar fazer apenas um quadrinho posicionar ele no canto que eu quiser então dá para fazer todos esses ajustes aqui tá eu vou subir de novo aqui a minha imagem vem cá imagem nossa tá difícil fisgar você aqui vem cá pronto beleza essa imagem que é interessante a covid-19 um metro de distância arianos dez metros de distância então é bom aí como estava falando lá no manual né aqui então está o período da da que a foto vai ficar aparecendo eu posso expandir ela ela estava aqui para alguns segundos né posso expandir ela para 15 segundos para 30 segundos só que ela ia sobrepôs a imagem aqui né olha eu posso colocar uma em cima da outra mas olha então aí quando eu sobreponho ela vai dar é o editor vai dar a entender que eu ele vai fazer uma transição de uma para a outra aqui ó se eu der um o play agora aqui eu vou mexer aqui no som disso aqui né habilitar áudio se eu dar dois cliques aqui inserir quadro chave remover quadro chave alto como que é a regulação aqui mesmo habilitar áudio habilitar vídeo sei que tem um negócio aqui que eu que eu agora só desabilitei o som né mas eu posso aqui ó separar áudio volume redefinir volume ele vai ligar de novo habilitar áudio opa eu posso abrir aqui e diminuir o volume dele volume redefinir iniciar clipe eu posso iniciar clipe com o volume 100% depois é colocar para ele baixar para 70 tá então agora clipe inteira vou colocar aqui 20% apenas som bem baixinho tá então vou dar um play aqui ó a minha imagem ele tá indo aqui né colocar mais pra frente para pegar que ele vai chegar nessa parte aqui vai pegar a transição e tá tocando vídeo lá atrás o vídeo tá rodando o vídeo do pica-pau tá rodando lá atrás fazendo uma zona aqui né mas é só para entender o que ele dá para fazer aqui então o vídeo tá rodando lá atrás a imagem tá aparecendo e o som aqui eu coloquei tá tocando tá fiz uma mistureba aqui só para mostrar aí ele fez a transição de uma imagem para outra aqui porque eu sobrepôs uma com a outra ok aí ele vai na hora que acabar aqui a parte da imagem ele vai ficar apenas com o som com a música e com o desenho do do pica-pau beleza então isso aqui é uma transição e quando ela adiciona a transição aqui tem algumas ferramentas que a mostrar tudo aonde que estão essas ferramentas deixei de um jeito aqui que não estão aparecendo aqui a transição ataque arquivos do projeto transições aqui eu posso escolher que tipo de transição eu quero é se eu quero uma transição assim por exemplo eu arrasto ela aqui e deixo ela aqui junto pronto é essa transição que vai ocorrer aqui tá agora se quiser colocar algum efeito também tonalidade desentralaçar cortar negativo eu posso colocar esse tipo de transição aqui também nem sei se ele vai dar efeito misturei coloquei dois tipos de transição eu coloquei uma transição e um efeito né nem sei se vai dar alguma coisa aqui a fazer é deu efeito aí mas ficou meio borrado ele colocou efeito negativo né mas ele já volta normal agora eu acho né não não voltou normal não ele deixou a foto no estado negativo bom então aqui eu já fiz cagada já mas eu posso caso você é alguma coisa tem a setinha aqui ó pra desfazer tá e beleza aí você pode fazer novamente então essa parte aqui de ajustar as transições tal eu não tenho muitas manhas ainda tá então aqui qualquer dúvida aqui você pode ficar com o outro direito também a transição reversa propriedades aí você acha que vai fazer alguma coisa aqui nas propriedades dele não sei o certo ainda nessa parte aqui tá mas então aqui são as coisas que você pode ir adicionando e na junção indicada a de um arquivo para o outro não pode não precisa ser necessariamente do arquivo para o outro você eu poderia aqui aí deixa eu retirar essas coisas aqui transição cortar remover transição pronto eu posso retirar a transição está aqui né mas eu posso removê-la e tirar e aí recortar remover a transição retirar ela fora né eu poderia também no caso aqui a pegar o vídeo duplica pau recortar ele aqui ó tem a ferramenta de corte mas eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui aqui ó cortar manter ambos os lados eu posso retirar retirar o lado esquerdo retirar o lado direito mas aí eu ia perder uma parte do vídeo aqui ia jogar fora mas eu quero cortar só e manter ambos os lados só quero recortar e aqui olha o vídeo continua se eu pegar aqui o desenho do pica pau e dar o play vai estar recortado porém ele não vai dar não vai perceber que está recortado aqui tá então mas por que que serve esse recorte aqui no meio recorte eu posso inserir uma imagem um outro vídeo um áudio uma pausa enfim aí vai da criatividade da necessidade da pessoa que está editando o vídeo então eu posso recortar colocar alguma coisa aqui aí juntar alguma coisa aqui no meio e beleza então legal essa parte né às vezes a pessoa não precisa nem fazer aquelas edições lindas maravilhosas e coisas é só fazer uma pequena coisa aí tirar um cortar um vídeo com alguma alguma coisa no meio depois emendar novamente né então não precisa ser para fazer né se tem vídeos e tem edições existem edições aí pelo menos eu vi eu vi no youtube alguns algumas edições que são verdadeiras obras de arte então aí vai na criatividade de cada um é mas é para coisas simples também aí o editor serve muito bem fazer as coisas aqui falar pô gravei um vídeo já vem fiz algo tal coisa precisa só fazer um recorte me dá uma coisa no meio que eu esqueci e tal então aqui dá para fazer é bem simples para fazer aqui pelo open shot tá então vamos lá voltando aqui para o nosso manual então uma descrição corte é o que você ferramentas de corte a ferramenta de corte eu mostrei ali né mas existe esse botão aqui que eu apertar corte nossa vou voltar aqui que eu fiz peraí se apertar recortar ah tá quando eu aperto o corte ele vai assinalar aqui aí então tudo lugar que eu ele vai ficar com essa tipo uma navalha então todo lugar que eu clicar aqui ó ele vai cortar cortei 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 aí eu posso ele só tô separando ele eu posso adicionar uma maneira mais rápida de você recortar vai tomar cuidado né apesar que tem a ferramenta aqui para você desfazer tudo que você fez tá então não tem tanto perigo assim mas fazer com cuidado então aí caso queira fazer vários recortes só acionar esse aqui esse imã aqui não mostrei né mas quando você vai juntar um arquivo no outro só deixar um pouquinho mais perto assim olha aqui em cima ele vai puxar mas acho que não tive para ativar agora acho que ativou olá 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 ele junto ele puxa caso você não queira que ele fique puxando só desativar o imã aí você pode encostar mais pertinho que ele não vai puxar nessa distância já se o imã estivesse ligado ele já iria puxar colocar uma parte na outra tá então existe várias maneiras de você recortar existe uma maneira aqui também ó se você pegar essa essa paleta aqui algumas pessoas chamam de agulha é ela que vai ela que medita aqui ó a os segundos né da os minutos a minutagem aqui é onde tá a sua edição também mas também aonde você selecionar ela pode ver que ela acompanha aqui uma um traço vermelho e aí você pode através dela aqui a fazer corte também e também quando você seleciona a agulha em algum ponto e vai mexer em alguma configuração algumas propriedades do arquivo que você seleciona ela vai pegar justamente nesse traço da agulha ele vai adicionar por exemplo uma transição vai diminuir o volume vai dar algum efeito aqui ele vai pegar bem nesse ponto do arquivo e caso eu vá recortar e colocar a agulha assim dessa maneira que ela esteja abrangendo diversos arquivos se eu recortar agora ela vai aqui ó ela vai recortar as três partes deixa eu ver se é isso mesmo vou manter os ambos os lados deixa eu ver olha lá ele recortou as três então cuidado nesse momento né quando você for recortar alguma coisa através da agulha veja se esse caso você não queira recortar todos que estão alinhados com ela você remove aí ela para o lado tal para mexer tá no caso que eu vou desfazer os cortes que eu fiz aqui ai beleza bom então essas são as maneiras de você utilizar a mesma ferramenta o que mais que menu pré-definido algumas partes das configurações animações transformações tal a transformar a também tem outra coisa interessante que quando você coloca um vídeo aqui eu vou tirar aqui tá sobreposto o vídeo né vou deixar apenas ouvir o vídeo aqui tá eu vou não clicando aqui nessa foto aqui acho que ele vai tirar uma foto do frame que eu selecionei aqui no caso aqui é o frame 100 se você quiser tirar um print de um frame de um determinado lugar aqui do seu vídeo se eu quiser tirar uma foto daqui por exemplo aí ele vai mostrar aqui ó frame 1225 aí eu salvo ele aqui no caso que você queira usar para fazer uma thumbnail e tal né mas tem um outro jeito aqui que eu não sei se pra vídeo serve ou é só pra imagem isso deixa eu pegar aqui a imagem que você pode como está mostrando aqui no vídeo você pode remanejar a imagem diminuir o tamanho dela e tal mas eu não me lembro agora que ferramenta que eu tenho que ativar aqui só tem que colocar agulha em cima ou não agora eu esqueci aqui efeitos quadro chave esqueci eu sei que ele aparece aqui e aparece as coordenadas para poder diminuir a imagem então deixa eu ver aqui peraí vou pegar esta e aqui também essa parte aqui ó caso você queira dar um zoom aqui na sua timeline na linha na sua linha do tempo aqui ó ela vai ficar mais fácil para você mexer o arquivo caso o arquivo seja longo demais então vou pegar a imagem aqui vou trazer aqui onde só vai ficar a imagem eu trago minha agulha aqui então eu não sei que que é como que que parte das propriedades aqui cortar em x cortar em y duração cortar largura cortar altura filtro do canal aqui eu posso mudar escala em x e escala em y aqui eu posso mudar por aqui tá vendo vou aumentar e diminuir aqui escala em y também posso diminuir aqui diminuir aqui e aí depois eu posso pegar aqui e inclinar acho que não esse aqui não não inclinar iniciar aqui a posição eu posso depois mudar a posição ah não isso aqui é a posição na linha do tempo a escala em x e aqui na cor também tem outro lance depende da cor que aparece ela que também simboliza alguma coisa que agora eu não me recordo localização aqui ó eu posso trazer esse quadrinho para cá e aqui em y eu posso trazer para cima ou para baixo caso eu queira deixar aqui apenas um quadrinho mostrando mostrando eu posso diminuir aqui caso esteja grande demais diminuir mais um pouco ou então aumentar né deixar em 100% 100% inclinar aí eu posso aqui mover eu nem lembro onde que eu aumentei aqui inclinar escala aqui tem umas coisas aqui que ele não melhor ajuste bom eu não sei algumas coisas aqui eu não sei mexer ainda bom enfim dá para você mexer aqui e regular conforme sua necessidade olha que era a posição mesmo inclinar posição aqui ah tá aí eu posso posicionar aqui beleza então aqui são mais algumas coisas que podem ser feitas aí eu posso diminuir aqui de novo para poder mexer ah não aqui eu aumentei demais hum trazer aqui a imagem para cá então né preciso pegar o jeito aqui para ser mais rápido quando a gente não sabe ainda é bem lento o negócio aqui né até pegar o jeito aprender os atalhos também os atalhos agilizam bastante e pode ver quando eu faço alguma configuração eu mudo o tamanho a posição e tal ele vai mostrar um tracinho verde aqui olha que é onde eu fiz uma alteração na imagem agora aqui ó tracinho verde se eu clicar nele deixa eu ver remover clip ah não não era isso que eu queria fazer bom mas quando ele mostra esses pontinhos verdes aqui é que teve alguma alteração na imagem ou no vídeo ou no áudio tá hum entre outras coisas aí não sei o certo é uma sinalização de que você fez algo nesse arquivo voltando aqui então efeitos para você adicionar aí ele mostra quando você coloca algum efeito ele vai mostrar essas bolinhas aqui se eu pegar aqui hum trazer um efeito aqui para este arquivo olha ele vai mostrar aqui ó o arquivo que foi adicionado aí eu posso é editar apenas o não a imagem se eu clicar aqui eu vou editar a imagem mas se eu clicar aqui eu vou editar o efeito da imagem caso brilho né posso aumentar o brilho diminuir o brilho contraste né vou colocar aqui hum cadê a minha agulha tá aqui deixa eu ver se vai mostrar o efeito que eu coloquei aqui é se eu mudar o brilho aqui não acho que não vai mostrar ah dá sim ó muda o efeito aqui ó que eu adicionei então posso adicionar brilho e retirar brilho bom beleza hum que mais que nós temos aqui vou mostrar aqui propriedades então aqui ó escala todas aquelas propriedades que eu mostrei na coluna é lateral dele aqui né quando eu clico no arquivo todas as suas propriedades aqui ele fala das funções o que é cada função dessa tá bem interessante isso aqui dá pra você fazer um monte de coisa né e olha esse aqui é um dos editores de vídeo mais simples aí imagina os mais rebuscados aí deve ser uma loucura de tanta coisa que tem pra fazer bom então vamos pra parte aqui de transições transições ah então aqui ele mostra uma ele fala da as transições que são essas acho que eu já mostrei aqui né que são essas ferramentas aqui ó transições você pode adicionar aqui ó se eu puxar uma transição aqui ele vai mostrar esse quadro aqui o certo é o ideal é você colocar quando você mudar de um arquivo pro outro né geralmente se faz isso mas sem puxar ela pra cá eu posso fazer assim também ó ele vai criar uma transição também automaticamente aí você só vai editar que tipo de transição você quer caso eu arraste daqui tira ó ele vai ficar transição ainda aqui aí caso eu queira remover remover transição então aqui é uma outra maneira de criar ao invés de puxar pra cá ele vai criar automaticamente quando você sobrepõe uma imagem na outra então transições não tá traduzindo aqui por quê aí transições aqui a visão geral aqui ele vai mostrar o que tá acontecendo na sua edição através do vídeo aqui direção corte a corte mascarar transição personalizada propriedades bom então aqui são algumas outras ferramentas né animação então nossa essa parte aqui ele fala ó escala em x escala em y quando aparece em verde quando aparece em azul cada cor simboliza algo que ele explica que é a propriedade verde propriedade azul não entendi muito bem isso aqui é porque ó quando play read está em um valor interpolado a propriedade aparece em azul aqui quando está em quadro chave a propriedade aparece em verde quadro chave seria aqueles quadros que costumam aparecer no thumb pra você apontar como escolher como thumbnail seria algo assim nos quadros principais é a chave bom não sei o certo né controle deslizante de valor marcadores principais quadro acho que ele mostra aqui ó esses risquinhos verdes aqui ó o 4 seria esse aqui ó marcadores principais do quadro pequenas marcas de escala verde são desenhadas em todas as posições principais do quadro de um clipe é posições principais e também onde você fez alguma alteração é onde vai ter alguma modificação quadros principais pré-definições do badger então aqui é pra você escolher hum boa pergunta que eu não lembro agora usar aqui são definições de quadro acho que talvez quando você quer com a qualidade e agora não me lembro essa parte aqui se é um negócio de 30 fps aqueles negócios pra você não será que é isso hum não lembro agora se é isso é sequências de imagens aqui você pode configurar o fps a definição se você quer baixa definição alta definição entre outras coisas uma coisa legal aqui ó aqui na parte de acho que é exibir título editar conteúdo eu acho que pode ficar aqui ó no título do meu vídeo ele já está aqui ó hd720 por 30 fps então esse aqui toda edição que estou fazendo aqui ele vai reconhecer depois quando for exportar ele pra renderizar pra finalizar a edição ele vai fazer nessa medida aqui 720 por 30 fps no entanto é possível alterar aqui né até lá no manual recomenda que quando você for fazer a sua edição você já deixar na definição que você deseja no entanto pelo que eu vi é parece que é possível depois mesmo você que você já fez a edição você pode escolher aqui ó se eu clicar aqui em é pra renderizar exportar vídeo que no caso é renderizar ele vai me da opção aqui ó destino mp4 aqui ó perfil de vídeo ele está nesse aqui por padrão mas eu posso escolher outros aqui tem diversos e você pode adicionar mais também através do script é porque pelo que eu vi aqui ele não tem a quando uma pessoa faz uma gravação no celular na posição vertical então fica aquele aquele vídeo estreito né e aqui no open shot por padrão ele não tem essa esse formato então não vai ficar aquele fundo preto lá então pra ficar somente o vídeo na posição vertical no tamanho no formato certinho da gravação do celular existe um script aqui no próprio manual dele que você pode alterar pra tamanho que você quiser aqui na hora de editar o seu vídeo o tamanho certinho da tela que você necessita vamos lá o que mais que nós temos aqui títulos visão geral essa aqui eu acho que eu já mostrei num vídeo anterior que é aqui é onde ele vai fazer a integração ele tem algumas ferramentas de título que é título e tem alguns títulos pré-definidos no caso eu queira fazer aqui ó tem alguns parece que tá travando um pouco aqui nunca aconteceu de travar comigo né mas hoje tá travando aqui não sei porque né ó não está esperar deixa ele aí não tava travando nunca travou na verdade primeira vez já usei diversas vezes aqui olha lá título o open shot fechou? ah não não fechou não olha aqui ó títulos aqui tem alguns títulos já disponibiliza pra você ó agora foi aqui eu posso colocar o nome e tal porém se eu quiser pegar algum desses títulos e editá-los só vir aqui em usar editor avançado que ele vai abrir o Inkscape e aí eu posso editar alterar o fundo da cor alterar as fontes posso fazer essas alterações aqui mas é preciso ter o Inkscape instalado pra fazer a integração que eu já mostrei no vídeo 2 aqui sobre o open shot é bem fácil de fazer e aqui na segunda parte de título animado é que é necessário esses títulos aqui é eles são animados né em 3D então é necessário ter o Blender instalado e é pra que ele faça uma amostra dele aqui da animação é preciso renderizar ele primeiro e aí sim pegar e exportar ele depois que eu escolho o título que eu quero aqui clico em renderizar eu nem vou clicar aqui que demora pra caramba demora aí uns minutos né e depois que renderiza ele aí mas antes você coloca o título certinho escreve que você vai querer animação né aí renderiza aí sim você vai exportar ele aqui pra sua área né aqui dos arquivos que você tem ele não tá acionando aqui né mas os arquivos que você está utilizando ah nossa né o programinha é brincadeira não acho que tá pesando aqui é então você vai exportar o aquele título animado aqui pro seus arquivos do projeto pra você adicionar ele aqui a sua linha do tempo tá mas olha eu acionei ele aqui ele eu acho que ele pegou pegou pesado aqui não era pra ser assim né mas tudo bem então aqui será que eu não coloquei pra renderizar é eu não coloquei pra renderizar mas parece que bugou aqui ah deixa ele um pouquinho aí vamos lá bom então essa parte de títulos né personalizados aí você pode também criar um arquivo lá no Inkscape e exportar ele pra pasta aí ele vai se juntar aqui aos seus títulos títulos animados que eu tava acessando lá né e aqui ele fala ó que esse recurso requer a instalação da versão mais recente do Blender tá então é é necessário não tem jeito pra esse tipo de recurso bom e aqui pra tá acabando já os perfis perfis do projeto aí caso você faça algum projeto queira manter algum padrão da maneira que você usa o programa você pode salvar um perfil e aí você vai instalar ele no outro computador só baixar só exportar importar esse perfil aí que ele vai pegar todas as configurações do seu projeto acredito que seja isso né você vai deixar tudo configurado o tamanho taxa de quadro todas as regulagens que você faz perfil do projeto você pode deixar tudo configuradinho aqui ah tá eu não tava achando naquele momento né mas é aqui olha aqui que eu vou alterar a taxa mas ele não tá acessando agora porque não sei porque vou fechar ele aqui será que vai fechar? será que eu vou perder tudo que eu fiz aqui? minha edição super ultra super ultra bagunçada aqui é não tá querendo fechar mas ele minimiza aqui é só se eu abrir o monitor do sistema aqui e fechar forçar a fechar ele pega aqui monitor do sistema deixa eu ver se tem algum aqui caso aconteça com você já aprenda como uma como fechar o programa aqui ahm vou procurar aqui por open shot ordem alfabética ele deve tá por aqui open shot qt aí eu selecionei ele aqui clico com o botão direito do mouse vem aqui a opção de eu posso parar continuar matar clicar aqui em matar processo pronto fechou agora não sei né vou abrir novamente não sei se ele vai abrir do jeito que eu deixei ou se eu perdi tudo espero que ele guarde aí seu projeto mais recente não foi salvo não não salvo foi recuperado oh tá vendo só tá tudo aí só mudou aqui o meu layout né que eu tenho que voltar aqui a exibir na no modo mostrar tudo pronto aí beleza tudo mais ou menos aí do jeito que eu deixei né bom então aqui como estava falando essa parte aqui olha tela cheia não escolhe o perfil é aqui que eu escolhi ele está no perfil 1280 por 720 né e aqui eu posso escolher em qual que eu vou querer tá então ele recomenda que você escolha isso antes de iniciar o vídeo antes de iniciar aqui as suas edições né e o que mais aqui exportar perfil então você pode exportar guardar ele e importar quando for no caso instalar o programa novamente aqui é um script pra você poder configurar o que eu estava falando lá o tamanho que você quer que apareça o vídeo né caso você vai pegar um vídeo do celular no caso por exemplo né um gravado na vertical aí você pode vir aqui ajustar os tamanhos e adicionar lá o script ele até mostra a pasta certinho onde você tem que colocar ele e aí reiniciar o open shot que está tudo certo e aqui importação e exportação aqui ele fala de alguns programas que ele suporta o arquivo a extensão do arquivo caso você utilize algum outro tipo de programa como final cut pro eu nunca utilizei esse programa aqui então ele fala das extensões que ele tem que você pode pegar o arquivo e utilizar durante nas suas edições aqui é o formato idl, faixa única e tal aqui é o xml e mostra até o script aí então aqui é os programas que ele tem alguma compatibilidade com os formatos pra você utilizar nas suas edições acho que no geral é isso né aí vamos supor que ele tem meu vídeo aqui do pica-pau dessa maneira ele vai mostrar desse jeito vamos lá e vai ficar... vamos supor que eu acabei né minha edição tá pronto aí eu venho aqui, dou um play ou assisto uma edição ah, tá tudo certo, beleza? ah, então tá aí eu venho aqui nesse botãozinho exportar vídeo e aí eu vou... aqui ó tem algumas... a pasta onde ele vai exportar aqui eu posso colocar o título do projeto e aqui, perfil todos os formatos eu posso escolher aqui é, todos os formatos acho que é o mais recomendado assim, vai ter compatibilidade com diversos dispositivos e selecionar a partir das seguintes opções CPU aqui é o formato eu acredito que esse aqui acho que é um normal aqui pra minha máquina pelo menos perfil do vídeo qualidade média você pode colocar qualidade mais alta mais baixa deixar na média e aí eu clico aqui em exportar vídeo mas eu posso vir aqui em modo avançado que vai ter mais algumas opções também aqui ó, parte de perfil altura, proporção a parte de áudio também que eu já ouvi falar de pessoas aí que deu problema no áudio e tal porque tava... tem alguma configuração aqui nessa parte acho que na configurações de áudio ele tava... alguma coisa aqui desconfigurada você pode... você pode deixar estéreo ou apenas ou mono surround a taxa de KB e tá tudo certinho viu que tá tudo certo aí você clica aqui em exportar e aí ele vai começar a renderizar o seu vídeo e aí dependendo do vídeo dependendo da edição que você fez vai demorar um certo tempo aqui ó tá chegando no 1% e aí vai acho que vai ele fala o tempo restante aqui ó 15 minutos pra renderizar renderizar isso aqui que eu fiz ok mas aí eu fiz uma bagunça aqui né dependendo do seu caso você pode fazer uma coisa mais edição rápida e rapidinho certo? então esse aqui é um editor um dos mais simples aí mais fáceis assim mais intuitivos pra se utilizar e já é bem complexo assim né pra mexer tem bastante ferramenta não é pouca coisa não não se subestime quando eu ouvi falar do open shot achei que era uma coisa bem simples mas não é não tem muita ferramenta bem interessante aí vai dar criatividade de cada um né disposição aí de na hora de fazer as edições que não é meu caso no momento beleza? no caso aqui ó tem 7% já eu vou cancelar porque é o que eu vou pra que eu vou editar isso aqui né então é isso aí então pra finalizar o open shot eu tinha feito os dois vídeos aí eu achei que eu pensei em fazer um vídeo de cada mostrando cada ferramenta mas como eu vi esse canal aqui do Luiz Marcelo ele tem quase 40 vídeos aqui mostrando diversas ferramentas então eu falei ah eu vou recomendar que é mais fácil vai né se eu fosse utilizar no meu dia a dia eu até faria aí né um vídeo de cada ferramenta porque eu já teria prática mas como eu não tenho prática eu só comecei a aprender por curiosidade pra ter noção pelo menos de um editor caso eu venha precisar então por isso que eu vim aprender e por isso estou aproveitando e compartilhando aqui um pouco desse programa futuramente eu pretendo aprender um pouco do KDM conhecer um pouco ele até lembrei do outro lá o DaVinci DaVinci Resolver eu falei que era um artista o Leonardo DaVinci né é um artista, engenheiro o cara era fuçado né bom enfim então tem esse outro editor também que é mais né acho que ele é melhor ainda melhor que esses outros no KDM Live o pessoal fala que já dá pra fazer algumas coisas mais profissionais né tanto que tem uns canais em Linux aí que utilizam ele né no meu caso aqui eu não utilizo nenhum meu é tudo é bruto sem edições nenhuma raramente eu faço alguma edição aqui né então é isso futuramente então quem sabe eu faço um pouco mostro um pouco do KDM Live e é isso por enquanto então pro Openshot fechou por enquanto valeu então até um próximo vídeo e vamos lá né vamos continuando a nossa vida com edições ou sem edições vai que vai até mais então tchau tchau